Bom, boa tarde. Ah, perfeito. Só checar o que está passando. Perfeito. Bom, muito boa tarde. Prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu penso, mas no final a gente vai chegar à conclusão baseada nos artigos que eu vou mostrar aqui. Mas da mentalidade da gente fazer a indicação ou não para tentar responder essa pergunta aqui. Quando é possível preservar a fertilidade no câncer de ovário de baixo grau? E baseado na apresentação, quero ver quais conclusões os senhores chegam. Primeiro, antes de eu começar a apresentar os slides aqui, quem que com convicção preserva a fertilidade no câncer de ovário de baixo grau? Levanta a mão, por favor. Então, eu tenho que convencer muita gente, porque a gente tem um, eu acho que o pão tem um 4, 5. Aí, ó. Então, tem muita gente que não preserva por convicção. E vamos ver o que os artigos mostram para a gente, então. Bom, esses são meus conflitos de interesse. Nenhum deles, com certeza, influencia nessa aula aqui. Mas é importante a gente mostrar, né? Bom, a... Ah, lá, ele foi, ó. Já foi mostrado aqui excessivamente, né? Mas vale a pena. Ele foi, mas não foi. Mas tudo bem. É. Aí, ah, tá. Você aperta e solta. Beleza. Então, a maioria dos ovários, dos tumores de ovários são serosos, que a gente sabe, né? A maioria deles são de alto grau. Então, a gente tá falando aqui de uma patologia... 10% dos tumores de ovários são de baixo grau. Então, a gente já tá falando de um grau muito pequeno de pacientes. 60% desses pacientes têm relação com tumores serosos borderline de ovário. É importante a gente ter em mente que a transformação do baixo grau, ele nunca ocorre para o de alto grau. Então, isso é importante falar. E muitos deles têm alterações, relações com alterações genéticas, principalmente nesses dois tipos de genes, e podem estar relacionados à recorrência. Então, a paciente que recorre, provavelmente, ela pode ter uma mutação. Quando a gente vai para a literatura avaliar os artigos que falam sobre isso, a gente tem, por exemplo, esse artigo com número grande de mulheres com câncer ginecológico no mundo, mas a faixa etária daquelas pacientes que poderiam ser submetidas à cirurgia preservadora de fertilidade são apenas 15%. E 13% na população jovem. Então, essa é a população que a gente ofereceria, de princípio, a cirurgia preservadora de fertilidade. A gente sabe que o câncer de ovário, ele tem uma incidência grande de letalidade ali, quase em torno de um terço das pacientes nesse estudo. E quando a gente vai falar sobre cirurgia preservadora, qual que é o primeiro pensamento que vem à cabeça? Aquela paciente com melhor prognóstico seria a melhor paciente para a gente indicar uma cirurgia preservadora de fertilidade, certo? Então, o que a gente ficaria? Nas pacientes que ficariam em tratamentos, na maioria das vezes, não muito agressivos. Então, por exemplo, se a gente pegasse o estadiamento 1A e 1B, a gente só observa a paciente. Essa é uma paciente que seria uma boa candidata. Quando a gente vai para o estadiamento 1C, ou a gente faz observação ou terapia sistêmica. Aí já seria uma paciente que teria maior chance de ter uma recorrência caso a gente fizesse uma cirurgia preservadora de fertilidade. Então, esse é o primeiro pensamento que tem, baseado, é claro, no NCCM. Se a gente tivesse, pegasse o NCCM e colocasse os critérios para indicação, seriam esses. Tá? Ou, Fábio, depois você me manda a foto. Então, seriam os pacientes 1A a 2A. As pacientes com desejo, é claro, de preservação de fertilidade. Isso pode ser uma coisa meio estranha a gente falar, mas tem pacientes que não têm o desejo, então ela não seria a candidata. E é importante a gente não tentar convencê-la se ela realmente não tem o desejo. Mas olha que interessante. Não sou eu que estou falando, são os artigos que estão falando. O que deveria ser realizado? Ou a mentectomia, linfadenectomia pélvica tradicional, ou seja, a linfadenectomia pélvica extensa, e a linfadenectomia pélvica paraórtica até a bifurcação, até a artéria mesotérica inferior. Ou, preferencialmente, até a veia renal. Agora, a segunda pergunta. Quem faz o estadiamento completo para uma lesão supostamente inicial no ovário? Quem faz o estadiamento completo levanta a mão? Ainda teve bastante, mas teve 5 pessoas. Vocês estão vendo? Então, a gente está falando, olha só, o estadiamento do câncer de ovário é cirúrgico. A gente está falando de uma paciente que vai ser submetida à cirurgia. Quando a gente chega na cirurgia, a gente vai fazer uma cirurgia na teoria incompleta, a maioria dos médicos. Então, o que a gente está fazendo? Um downstage logo do início. Porque a gente nem fez o estadiamento completo. Como você pode falar que não tem linfodonto se você nem tirou a amostra linfodal? Porque o exame de margem falou que não, mas o estadiamento não é radiológico, ele é cirúrgico. Então, aí já é o primeiro impacto para a gente decidir o que a gente vai fazer. Então, as recomendações seriam estadiamento cirúrgico completo, lavado, metectomia, linfadenectomia, inventário da cavidade, biópsia do endométrio e a biópsia do ovário contra o lateral. Essa não estaria indicada. Por quê? Porque eles viram que você não beneficiaria as pacientes. Então, na verdade, se você tem uma lesão de ovário de baixo grau inicial, que você viu, fez o inventário e ainda achou que é inicial, você deveria estadiá-la de forma completa. Ah, mas daí tem grande morbidade. Mas daí é você que está falando, não o que a gente deveria fazer. Olha que interessante. Quando a gente pega os artigos, esse artigo aqui, o grande número de pacientes, um terço das pacientes tiveram upstage. As que foram estagiadas, 30% aumentaram o estagiamento. Ou seja, pior prognóstico, e a gente identificou essas pacientes. Um terço delas tiveram alteração do plano de tratamento. A gente está falando, gente, de 30% quando você faz o estagiamento. Mas as metástases que vocês não ouviram na teoria, isso aqui vai com outro artigo, mas fala que se fazer tudo isso, você não encontraria mais metástases, mas encontraria alguma coisa. E as biópsias peritoniais, na maioria das vezes, não justifica se não tiver lesão visível macroscopicamente. Só que você só vai conseguir estagiá-la se você fizer a biópsia peritonial. Aí você pega um grupo, 1.234 pacientes no artigo. 97% dos médicos não fizeram biópsia do diafragma. 97% porque achavam que não precisava. 65% não fizeram linfadenectomia. 31% das pacientes que foram estadiadas, subiram o estagiamento. Então, olha para vocês verem o que a gente está falando aqui. A gente vai preservar a fertilidade, mas o artigo que a gente tem é de um pequeno número de pacientes e a gente não fez o estagiamento completo. Então, fica muito difícil a gente tirar um resultado e indicar alguma coisa muito segura para a paciente, a não ser que a gente tenha feito toda a cirurgia. O interessante é que, por que não deve fazer a biópsia contralateral? Porque 0,8% das pacientes tiveram alteração quando foi feita a biópsia do ovário, no ovário normal. Na superfície ovariana, 5,8% e 10% na citologia oncótica. 35% das pacientes tiveram alteração do plano devido à metástase que foi encontrada quando fez o estagiamento completo. Ou seja, gente, a gente está falando de uma paciente 1A que você achou que não tinha, mas você estagiou completo e daí você mudou o tratamento de 35% das suas pacientes. Então, os dados são muito interessantes porque a gente sabe qual que seria a candidata ideal. Seria a candidata ali do estagiamento do grau 1 e 2, que seria a paciente com melhor prognome. E só a maioria dos pacientes quando eles pegam algum artigo de preservação de fertilidade. Outra coisa, olha só que interessante. Cirurgia completa, 70% que fizeram linfadenectomia, 55%. Ou seja, metade dos colegas não fazem o estagiamento completo. O que significa que provavelmente esses dados aqui ainda estão subestimados. A gente tem, provavelmente, pacientes que não estão incluídos aqui e com certeza estão influenciando nesse resultado. Então, olha só, azulzinha é recorrência nas pacientes. A gente sabe quanto maior o estagiamento, pior a recorrência. Então, quando a gente fala recorrência e quando a gente fala em mortes, a gente avalia proporcional ao estagiamento. E talvez essa seja uma forma da gente indicar serviço de preservador de fertilidade para o paciente.